. 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 Iis é um bom dia a minha mulher. Eu quero fazer a minha mulher e a minha mulher. Como ela é essa mulher? Quando elaいました, ela me Renata. Eu não sei! Quem eu sou a mulher? Eu estou me encha e me encha. Eu estou a fazer isso. Eu estou eita-me uma mulher. as chápas e me ganho, tá muito tempo aaaah os negros não precisaram conhecerem os negrositos de comunhão isso acaba de ser meio que dá uns bababá essa coisa de banca da maria não se diz não é uma coisa das vezes no troço vai desviar eles precisaram o cunhão Munu Euka Euka O pengão está o morro do Rio? O morro do rura de... Ristorando que ilunha é aqui. Tungra por mim o filho. O filho ou brilha? Você tem que viver com meu? Quando fui morrer foi morrer por nos dizer nosевos. Não, 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 não. C rebuild a se Londres, andando à parte de chão Madre d'huva ? Nééén! JÁS É Odedor mais que ouvi e julgo под Multe ildo mais pra utilizing, Não pode acontecer Não mora grandem E madrito soueurs? Os criadores são famosos Os animais que viviam C'estime passwords Só de uma menina Os animais não é nessun sentido É uma menina abstracta Mas eles são loucas Enquanto eu longi. Eu não quero passar, não é? Será que eu vou passar em casa? O que eu ia passar aqui? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu vou pedir mais uma fã de casa para a gente que você vai fazer. É isso. Diga-liana, agora eu vou ganhar você para a gente fazer uma fã, mas eu não vou ganhar um bêbado. É isso que você quer fazer. Você quer que eu leve a gente aqui? Não, eu estava fazendo por isso, eu estava com muita gente, mas eu estava fazendo isso. Eu não estava fazendo isso, mas quando aqui nos dirigiam. aqui é a pera, aqui aqui é a pera ói, o que é a pera, o que é a pera. Sim. O que é isso? Quando ele cantando o portão? Não está indo ao portão de água. Temos que no portão ir à água. Sim. Vá-tikas. É isso certo. Será que ele desejou o portão. Ele é o portão. é muito rostoso nossa esse corpo é isso. e aí já que são as crianças aqui é um dos meses hoje é isso é isso é esse... Mas ele fala! Olhe gostei! O meu amigo é o que você falou! O cara é, o meu amigo é quem foi! Vamos voar! E o povo tem que colocar isso na vontade. É assim que você não vai fazer o mesmo.